Fala galera, aqui quem tá falando é o Tigre e hoje eu tô em calma aqui com os Mano, mas acho que só tá o Nando aí, né? E aí galera, vocês já tão ligado, né mano, esse joguinho aqui. O primeiro vídeo que eu fiz desse jogo, acho que tem uns 30k de visu, mano. Os caras gostaram bastante, o pessoal tava falando que ia jogar, né? Afinal, o maior estatuação de defensa, mano, o que eu penso é que não vai dar bom por isso, porque é muito parecido com o Star. E aí, o que você acha, Nando? Ah, mano... Ah, velho, eu não espero mais nada do Roblox, mano. É cada jogo, tipo, bem simples, que é igual um ou outro que dá bom, mano. Nem falo mais nada, mano. Tem o que eu ia dizer por primeira impressão desse jogo aqui? Ah, ele é finista, irmão. Ah, sim, ele é bonito pra cara, hein, mano? Assim, diferente mesmo. É isso, rapaziada. Não, o pessoal gostou, eu fiz o primeiro vídeo lá, gostei e tudo mais. Mudou bastante coisa, quando eu entrei no jogo da última vez, eu não tava nesse mapa. Parece que vai começar nesse mapa, ou será que eles vão deixar esse mapa definitivo? Não sei, mano. Talvez seja só o lobby, tá ligado? É, é isso, é o lobby, é o lobby, é isso mesmo, é o lobby. Nossa, os caras botaram um lobby de... De feitos, os caras devem ser maior fãzão de feitos, provavelmente. Bom, aqui a gente tem esse FK, né, pra você tá farmando os puzzles, que é esses quebra-cabeças que vocês usam pra pegar personagem, no caso, né? Tem esse templo, daí que você entra aqui, ó. Daí vai ter o Jogamérica, onde você fala com ele pra estar indo pra salas. Deixa eu mostrar logo. Legal que você tem que conversar com o personagem, mano. Aí você dá um Yes Baby aqui, beleza. Daí, nossa, tem várias salas, deixa eu ver. Duas, quatro, seis... Acho que é dez, provavelmente. Daí você vai conseguir entrar aqui. Tem vários... Ah, Story, Infinity, Endless Taller, Handle Enemies, Boss Age. Nossa, já tem até Rage, velho, já. Boss Rage, ó. Charuto. Charuto Bridge, tá ligado? Explode Planet. Nossa, deve ser aí da luta lá do Zabuz. Zabuz, é isso mesmo, ali lá, pontzona. Tem como criar público, Friend Only, e aqui tem Event, né, que é o Green Element. Provavelmente eles devem colocar mais Event. Será que futuramente eles colocam Dungeon? Provavelmente também. Daí aqui você volta pro Lobby, né, obviamente. Ah, é o Lobby mesmo, ali, o nome ali. Bom, vamos lá. Eu vou comprar aqui uns fragmentos, que é pra gente girar. Só pra mostrar pra vocês, né, que mudou algumas coisas. Agora tem novas animações. Mano, o legal é que vai ter animação de vários animes, velho. Tipo, no Dragon Ball Legends, que a gente tá acostumado a jogar, né, que eu tô jogando atualmente, às vezes, quando eu jogo, só tem animação de Dragon Ball. Já aqui você vai ter animação de tudo, né? Beleza, ó. Vamos ver aqui. Não, pera, eu fui pro lugar errado, pô. Daí aqui tem a aba de gacha. A aba de gacha mudou também, o menu não tava assim, não, mano. Os caras já dão uma repaginada no game. Aba de material, pra mostrar os materiais que você tem. Na verdade, eu não tenho nenhum. Isso aqui provavelmente você pega quando você... Não, na verdade, você deve sacrificar um personagem pra ganhar isso aqui? Ou será que vai ganhar automaticamente quando você pegar algo que você já tem? Eu acho que quando você pega é repetido, cara. Porque no Dragon Ball Legends é assim, ó. Mudou também daqui, né? Que no caso aqui seria a nossa mochila, onde tá os personagens. Daí aqui a gente consegue upar os personagens, né? Gastando gold. Tem um valor aqui. Daqui a gente vai poder evoluir. E eu chuto que essa evolução vai ser, por exemplo, esse Naruto aqui é um Naruto comum. Daí você vai evoluir ele pro Naruto raro, tá ligado? Provavelmente deve ser assim. Agora você vai precisar ter algo. Não vai ser tão fácil. Esse Modify aqui já deu pra perceber. É pra mudar os status do personagem. Por exemplo, ele tá com um pouquinho de estamina, 0.5 de ataque. Quer ver, ó. Vou gastar os 25 mil. Vamos ver o que vai acontecer. Aí, ó. Ele ficou mais forte de ataque. Não é bem upar. Eu acho que você dá uma atualizada nos status. Daí pode vir status... Isso. Pode vir status bom em ataque, ruim em estamina e ruim em preço, por exemplo. É tipo isso. O pá, no caso, seria... Não. O pá, no caso, vai ser aqui, ó. Upgrade. Provavelmente. Aqui tá os status dele, no caso. Oxe, duplicate 5. Eu não entendi isso. Eu quero girar aqui pra ver o que é que vem, mano. Deixa eu ver. Ah, aqui tem as quests. Vocês já sabem, né? Ó, completei. Aí, mais 5. Mano, da hora que a própria quest vai lhe dar esses puzzlesinho aqui, velho. E só precisa de 5 pra dar um giro. A gente tem dois banners agora. Tem esse banner que tem o Regoku, o Asta e essa mina aqui. Isso aqui é de Blackover também? Não, né? Essa mulher aqui. Essa mulher aqui é de que anime? Não faço a mínima ideia. Ih, nem sei. Aqui no banner de 2, a gente tem o personagem de Dragon Ball, o Bleach e esse aqui é de Fate, provavelmente. Vai ter skins no jogo. A gente já vê ali, ó. Skin Comic Sun, né? Daí tem também aqui as variedades. Legend Heiri, Ultra Heiri, Super Heiri, Heiri comum. Mas falar da Legend Heiri... Será, mano? Eu tenho certeza que eles vão meter personagens limited também. Tenho quase certeza que eles vão fazer isso também. Se for baseado um pouco no Dragon Ball Legend, eles vão fazer isso. Sem dúvidas. Bom, eu vou girar... Eu vou dar um giro de 10 em cada. Primeiro eu vou girar aqui no banner ali onde tem o Rengoku, né? Dá pra ver que o Rengoku ali é Legend Heiri, é 1%. A gente tem o Rengoku ali, tem o Shanks, que é o Red Eri, tem o Limited, que provavelmente é o Gojo. O Purgatório, que vai ser o Rengoku. Tem esse Baruxi, que é o... Nossa, até esqueci o nome. É o Boros, né? Que eu já tenho. E tem o outro, que é o Manala. Não faço ideia que incide, mano. Bom, vou dar logo um giro. Vamos adiantar? Vamos ver a animação? Ah, mas essa animação é simples. O Saijin 3. Olha o Majin Buu ali. Olha o Majin Buu ali. Você viu? Eu vi. Essa animação é simples, pô. Vai vir um R no máximo. Nem o R. Olha o Jotaro ali, olha o Jotaro. Cotaro. 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 Mano, o nome é os melhores, velho. Não dá. Ó, Black Lag. Black Lag. Tobara. Tobara. Vou deixar só Toba, tá ligado? Ia ficar melhor. Não vai dar não. Agora eu vou dar um giro nesse. Vamos lá, vamos lá. Cadê a sorte? Cadê a sorte? Ah, mano. Só vê essas animações paia, velho. Agora vem ruim, hein? Tipo... Não, mas agora eu acho que antes era o Goku do Saijin 3. Agora é ele no 1, pô. SaloTS. Roku, tá ligado? Kong, 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 Kong. Eu não entendi esse final. Mó ódio, porque só tá vindo coisa ruim, velho. Eu vou dar outro giro aqui. Tem que ver animação diferente, que o personagem se transforme, alguma coisa assim, mano. Apertar de em Blue. Ó, animação de Bleach. Ah, essa daí é simples. Essa daí é simples. Mano, nem o R, viado, ele tá azado do caramba, doido. Quando vem especial, é o R, é o lendário, pô. Quando vem essas daí, é tudo simples, tudo... Eu girei nesse ou foi nesse aqui? Foi nesse, não foi? Foi, foi no do Renguo. Ah, de novo, essa, mano. Se transforma, faz alguma coisa, tipo. Nossa, mó ódio, mano. Ó, veio o Asta. Virtual Swordman. Gun. É o Kirito lá, né? Quando ele tá na forma de mulher. É, quando ele tava aí, quando ele virou mulher. Colin. Kirito, mulher? Kirito, mulher. Vamos dar um giro de 5 aqui, vai. Vamos ver. 5 não, de 1. Nossa, mano. Só animação ruim. É porque no Dragon Ball Legends, quando vem a animação que o Goku se transforma em o Super Sergin, é algo bom, mano. Já nesse jogo é o contrário. Literalmente é o contrário, velho. Mais duas, mais duas no Rengoku. Pronto, pra fechar. No Rengoku, ele vem, pô. Tá bom. Bora, bora, bora. Vai dar bom agora, confia. Pilar das chamas, rosquinha das chamas. Agora vai, agora vai. Rulado. Vai, boneiro. Rosquinha das chamas. Confia, confia, confia. Confia, 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 confia. Mano. Olha aí, velho. Goku, o som é de Kidama. Muda alguma coisa aí, filho. Ué. 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 Tomioka. Tomioka. Silent. Boa. Com o Goku, SSJ. Confia, 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 confia. Ah. Ah. Tomioka, transforma. Ah, Kidama. Ah. Legende, legende. Confia, confia. Legende, 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 legende. Ah. Charuto Chakramouji. Caraca, velho. Ô, mas na moral, o jogo tá ruim de pegar os personagens, velho. Os caras vão sofrer, mano. Caraca, Charuto Chakramouji, que da hora. Nossa, vou ter que testar, galera. Na moral. Já testa aí. Já, vou montar o time aqui. Botar ele aqui. Vou deixar ele... Nossa, mano. Nossa, que bonitinho. Olha, mano. Deixa eu ver o Tomioka. O Tomioka deve ter animação, provavelmente, também. Deixa eu botar aqui o R. É o R. Ah, não tem animação. Cadê, mano? Só tem a pose. Deveria ter um negocinho de água. Vou deixar o Naruto. O Naruto tá zica, mano. Deixa o Naruto aqui. Daí vou colocar o Tomioka aqui. Tomioka, Tomioka. Beleza. Que mais pra gente testar o Asta? Que eu não testei ainda. Deixa eu ver. Que mais? Joutaro. Joutaro. Sem dúzia, né, velho? Joutaro, você tá doido. Muito zica. Pessoal a Jin e outro aí. E o Pen. E o Pen. O Pen eu mostrei no vídeo passado. É, ô Tigrão. Se tu reparar aí, ó. Se você vai ver a imagem dos personagens, eles ficam meio que se mexendo, tá ligado? É, tão se mexendo. Tá lindão, ó. Não, isso é irado, velho. Mano, pelo menos esse jogo ele não precisa pagar pra correr, tá? Tem um bonequinho. Vocês tão vendo um bonequinho ali em cima? Ali, ó. Do lado do chat aqui? Eu tô vendo não, velho. Tô vendo, tô vendo. Então, quando você clica nele, ó. Ah, tu corre, pô. Quando ele tá ativo, ele corre, ó. Daí você não precisa pagar pra correr, né? Humilde. Referência aí. O Cap não vem a gameplay ainda não. Então, acho que ele vai curtir porque tá bem balanceado, pô. Condition C, ó. Nossa, legal. Aqui a mostra nos personagens da cor que vai vir e vai ser cor azul. Então, contra o personagem azul, a gente usa o verde. Eu não tenho nenhum verde no time. Legal. Vou ter que mudar alguma coisa aqui, né? E aí? Vou botar o Inosuke. E no lugar do Goku, eu vou colocar outro verde. Deixa eu ver. Tem algum outro verde melhor? Ah, o Zoro. Pronto. Agora a gente tem dois verdes no time. O verde bate no azul. Então, a gente tem que usar o verde. E o Condition, no mínimo, é C, né? A gente tá com vários personagens fortes, então tá ali boa. Aí, galera. Começou, hein? Charuto. Yo, Derry. Yo, Derry. Fino do fino, Pivete. Vou botar o Six Man, já. O bicho já começa com o Rengizão como? Só 40. Caraca, ele é muito tirado, velho. Olha esse írculo. Ih, ele tem a corrente. Ele não vai atacar, não. Boa, Nando. Você fez eu perder. Legal. Muito bom, mano. Pera, mas essa corrente faz o quê? Ele não vai atacar, não. Quando tá com a corrente aí. A gente tem que upá-lo pra ele poder ser desacorrentado. Nossa, o Nando já fez eu perder de começo, cara. Muito bom, mano. Já vai botar o Mioca aí quando der, velho. Vende ele, vende ele. Vai ganhar só 250, velho. Não dá, mano. Vende isso. Dá. Da hora que esquipar, você vende. Não dá. Eu acho que só esquipa depois que termina a wave. Ah, não. Aí não, pô. Que isso? Aí já foi humilhado, velho. Qual foi, Nando? Qual foi, Nando? Valeu, rapaziada. Começamos de novo depois de perder por causa do Nando. Yes, baby. Pronto. Eu vou começar com... Colocar o Zorro, pô. Melhor colocar o Zorro que... Ah, não, mano. Coring. Meu Deus, velho. Ah, não, velho. Que merda, hein? Beleza, rapaziada. É isso mesmo, mano. Só deu pra começar com um comum. Eu coloquei o Deku aqui no time. Ele é personagem verde, né? Que bate no azul. Então já tá valendo. Ele é 250, então deu pra colocar 2. Cisado. Então aí... Ficou bem de buena. Agora vai dar pra gente começar a gameplay suave, ó. Beleza, deixa eu ver. Os bichos tacam 110 de vida. Ixi, mano. Mas acho que não vai tancar, não, hein? Ô, tanca. Será? Vamos ver. Ah, mas tá framando o Moni. Tá de boa. Colocava o outro aqui. Chuva de Deku insano, hein? Aí, ó. Passamos a fase 1, fi. Respect. Ah, Cap, se ligue. É... Agora que é hora de você ver? Esse joguinho, ele tem esse esquema, ó. Vê aí. Os personagens... Ele tem essa barrinha aqui, ó. Daí quando isso aqui vai diminuindo, você tem que comprar comida pra dar pra ele pra ele continuar atacando. Caraca, velho. Interessante. Se não ele para de atacar. Por exemplo, você vem aqui, ó. Não, é como se ele estivesse descarregando a energia dele, pô. É, ele tem estamina. Você compra a comida, ó. Comprou. Aí você chega aqui, e ó. E enche de volta. Ai, que legal, hein? Aí já era. Eu vou continuar opondo ele aqui, ó. 250. Pá, upei um pouco do hit dele. Eu acho que ele mudou o ataque. Vamos ver agora. Ih, rapaz. Ficou até de noite. É, fica de noite quando começa. Muda o ataque. Socão no chão. Da hora. A ebola. Muito bom. Tá dando 250 de dano. Aí, como vai descendo aqui, ó. Ah, mano. Tô curtindo. É o mais brabo que tem, pô. Pô, é o que? É o único que tá dando pra usar. É o único, né? Se ele não tem, ele já era, pô. Se não tivesse, ele já era. Será que os personagens não atacam porque os elementos dele não são próprios pro mapa, né? Não, porque eu coloquei o verde e não foi. Mas, mas eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Ixi, tem aí? Ué! Tá lá. Não, eu vi um personagem voando ali. Eu tô doido. Eu acho que ele tava correndo rapidão, pô, game. Será, mano? Oxe, então... Eu acho que o cara tá loucão, velho. Então, tô sério, tio. Não, mas o tomioca também não funcionou, Nadine. Deixa eu comprar mais comida. Eu acho que não tem nada a ver, não. Não, eu acho que é, velho. Não, eu acho que não, porque a gente colocou o tomioca e não foi, verdade, né? Ah, ah, ah. Eles são azuis esses. Eu coloquei o Zoro também, não foi? Ou eu não coloquei o Zoro? Coloquei. Colocou, colocou. Então, eu vou continuar o pano D, deixa eu só aumentar a comida dele aqui. Pronto. Deixei a comida no Max, agora eu vou pra ele mais. Pronto, ficou no level máximo. Virou Circo Fish. Pronto, vamos dar skip pra ver se mudou animação. Deve ter ficado a mesma, provavelmente. Os bichos estão vindo com 335 de life. Bom, agora eu vou tentar colocar um Zoro e upar ele pra ver se ele se desacorrenta. Eu tenho certeza que é upando, velho. Porque no último vídeo que eu fiz o primeiro... É mesmo, era rapidão os personagens, ó. É os Wright. Wright? Não, Bush. Fluente, na verdade. Tá o nome fluente. Nada a ver, mano. Vamos tentar upar o Zoro aqui e ver se ele desacorrenta. Caraca, gastei o dinheiro todo e ele me desacorrentou, velho. Aí é osso, hein. Qual o sentido, então, dele dar dano assim no canal? Não, no começo... Ó, mano, tá vendo por que eu tô falando que não dá? Olha, mano, olha o dano do Zoro, velho. 4K. E os bichos estão vindo com 400 de vida. É por isso que eles começam a acorrentar. Eu tenho certeza, mano. Seria muito OP se começar já com um personagem desse. Acho que é por causa da fase, mano. Como ela é mais fraquinha assim. Acho que, tipo, não seria justo se colocar um campeão tão forte, velho. Provavelmente, viu? Mas a gente vai continuar upando ele e ver se ele vai desacorrentar. Mas eu acho que não. Acho que... Eu acho que isso que você falou faz sentido aí. Aí, ó. Realmente, é isso mesmo, Nando. Tá no máximo e não dá pra usar, ó. É por causa da... Ah, mano. O jogo, então, tá bem... Bem tie-hard. Bem limitado. Você não consegue usar os personagens fortes, velho. Você tá do... E o Jotaro? Jotaro? Ah. O Jotaro também não dá. Também, mano. Mas ele para o tempo, viu, mano? Obilidade especial. Caraca, então a gente só consegue usar... A gente só consegue usar personagens... Acho que C, mano. Nas fases iniciais. É, mas, velho, faz sentido, né? Você quer passar uma fase inicial com os personagens brabo? Aí perde a graça do jogo. É, dizia matar com todos os NPC rapidinho. Não ia perder dificuldade, né? Não, faz sentido. Real, mano. É isso mesmo, galera. Tá aí, ó. É bom que a gente já tá destrinchando o jogo antes de lançar. Deixa eu ver aqui, ó. Recodificando o jogo inteiro. É, tipo isso. Ah, mano. Poderia ter colocado nos personagens mais fraquinhos, então. Vacilei. É, você vê que só o Deku já é necessário pra passar, pô. Um só dá 400 de dano. O bicho tem 700 de vida. E dá pra você botar vários no mapa. Tem limite de personagem? Cara, acho que sim, velho. No máximo você deve poder colocar o quê? Uns 8 Deku? Será? Uns 10? Vamos testar agora, então. Vamos me entupir de Deku. Acho que também... Acho que o bagulho da raridade também. Tipo, sei lá, lendário. Dá pra colocar só 2, tá ligado? Provavelmente, ó. Coloquei vários Deku. Vamos ver o tanto que dá pra colocar. 6. Tem. Tem 8, 8, 8. Falei, ó, está, ó, está. É uma coisa. Gosto, por exemplo. Só que, pô, você tem que ter comida pra você... E ter o filho ali, tá ligado? E mais... É, imagina você manter isso tudo aqui. Manter 8 filhos. Fica difícil, né, fi? Comprar a comidinha. E a galera toda alimentada vai ser uma doideira, hein? Comprar a comidinha aqui pro pessoal. Ah, velho. O Luco! Tem como você dar comida pros personagens do amigo também, né? Ability by Friends. Legal. Vindo com o Kai de Vila. Será que eles colocaram o boss no jogo lá? Ah, devem vir, pô. No último round aí, de certeza. Ah, mas quero ver passar dos decos aí. Nossa, é muito deco, mano. Você tá doido, velho. Vamos lá, que é pra manter os filhos alimentados, hein, família. Dá-lhe que dá, hein. Pronto. Agora só dá um skip. Mas gastou tudo. Ficou só três comidas. Come, hein, mano. Para tacar com o come mesmo, hein. Você tá doido. Acho que agora é o último wave, velho. Eu, mano, eu acho. Não tenho certeza, não. E assim, eu quero ver se tem boss, mano. Tem que ter boss, mano. Se não tiver boss, provavelmente eles devem colocar. Porque, galera, o jogo tá sendo atualizado. Ele vai ser lançado na sexta. Vocês vão estar assistindo esse vídeo na quinta. Então, fica saindo rapidinho. Será que eles vão botar ir no jogo? Provavelmente. Ou não. Aí, aéreo. Será que eles colocam? Acho que não, velho. Eles estão tentando diferenciar. Ou coloca, sei lá. Olha o boss. Boss incoming. Ou. Ou, 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 ou. 31 mil de vida. Quem é esse cara? Não, velho. Nem sei quem é, mas 31k de vida, hein, mano. Fortão, velho. Eu acho que sola, porra. Como que não, pô? Oito. Cada um dando 400 de dano. Rulado. Sola, sola. Rulado com sucesso. Mas, ah, mas pelo menos agora tem boss. Coisa boa. E os ouro aí, era só uma dos ouro. Literalmente. Dando 4k de dano, 5k. Só lado, só lado, pô. Tá cortadinha rapidinho, hein. GG, família. Então tá aí, mano. Comenta aí. Ó, ganha até o negócio ali pra abrir lá. É, você joga nas fases normal, você ganha basicamente um giro, né? Tem como já dar o next stage daqui mesmo e voltar pro lobby. Bom, galera, é isso. Tá deixando o vídeo por aqui, né? Já rendemos aí. Fala quanto, fi? 21 minutos de vídeo, galera. É uma novela, é? Deu bom, hein? Vou estar deixando o vídeo por aqui. E valeu aí pela participação de vocês. Tamo junto. É nóis. Valeu, meu querido. Tamo junto. Tamo junto.